A Anvisa determina a apreensão de medicamentos falsificados. A agência identifica a venda ilícita do remédio somatripina 20mg utilizado no tratamento contra a deficiência do crescimento. As resoluções que determinam a apreensão dos medicamentos foram publicadas no Diário Oficial da União e divulgadas na terça-feira. A Anvisa emitiu alertas rápidos às denúncias recebidas e publicou medidas preventivas de apreensão, inutilização e proibição de comercialização.